Quando eu critico, nem xingo, critico o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu respondo por atentado contra o Estado Democrático de Direito. Mas peraí, quando eu critico um deputado, eu não tô atentando contra o Congresso Nacional. Quando eu critico o Presidente da República, eu não estou defendendo a abolição da instituição Presidência da República. Agora, quando eu critico o Ministro do Supremo, quer dizer que eu quero fechar o Supremo? Um ministro do Supremo já monocraticamente afastou o Presidente do Poder Legislativo. Vamos lembrar disso, né? O que mostra os abusos dessas liminares. Se o Ministro do Supremo quer definir o que é crime, seja bem-vindo. A filiência é um partido, vai pra rua, apanha, toma processo, como nós fazemos. Se candidata ao Senado, disputa uma eleição majoritária. Não no Supremo Tribunal Federal. Aí não é lugar pra você fazer militância política. Aqui o Parlamento, sim. Aliás, assusta a inércia do Senado. Muitas pessoas me cobram, mas e aí, vai fazer o que em relação ao Supremo Tribunal Federal? Eu falo, eu não sou senador. E os nossos senadores parecem ou não saber que são senadores, ou preferir não ser. Para rapidinho. Se você tá assistindo o canal do Kim, provavelmente também você vai gostar do meu trabalho. Se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais Amanda Vetorazo. Precisamos urgentemente ter também uma representante aqui na cidade de São Paulo. Então, no Congresso é o Kim Kataguiri, no Estado, o Guto Zacarias e na cidade de São Paulo, Amanda Vetorazo. Eu quero primeiro aqui dar graças a Deus, aleluia, que nós finalmente estamos votando essa matéria, colocando um freio nos abusos do Supremo Tribunal Federal e começando no passo de fazer com que um ministro do Supremo não seja mais poderoso do que chefe de poder. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal dá uma decisão liminar, monocrática, concede uma liminar e passa por cima. Já teve até afastamento de presidente de poder. Por falar em presidente de poder, um ministro do Supremo já monocraticamente afastou o presidente do poder legislativo. Vamos lembrar disso. O que mostra os abusos dessas liminares. Agora, eu também tenho memória de saber que nós aprovamos aqui, em 2019, o projeto 2.1.2.1.2019, que colocava o fim das decisões monocráticas, que obrigava os ministros em até 180 dias a submeter as decisões monocráticas aos seus pares. Aprovamos na Câmara, inclusive com o voto das esquerdas, que agora estão protestando contra essa PEC. A própria autoria do projeto era de um deputado do PDT. E agora os deputados de esquerda votam contra o fim das decisões monocráticas. Mas a hipocrisia se estende ao outro lado também. Nós aprovamos o fim das monocráticas na Câmara dos Deputados, nós aprovamos no Senado, e o presidente da República vetou, o presidente Jair Bolsonaro vetou o fim das decisões monocráticas. Porque, na época, no Supremo Tribunal Federal, tramitava a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro. O presidente do Supremo era o ministro Dias Toffoli. E a pedido do ministro Dias Toffoli, o presidente Jair Bolsonaro vetou o fim das decisões monocráticas. Nós não precisaríamos estar passando por todo esse tempo com abuso do Supremo Tribunal Federal com decisões monocráticas. E esses abusos atropelam todos os poderes. E não só os poderes, mas os cidadãos. Uma das decisões mais importantes, uma escolha da sociedade sobre moralidade, sobre criminalidade, que é a decisão sobre o aborto, o Supremo Tribunal Federal, vamos lembrar, na gestão passada, quis colocar em pauta a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Como se o parlamento fosse, como se coubesse a legitimidade democrática, aos ministros do Supremo Tribunal Federal definir o que é crime e o que não é. Não, a competência é nossa. Nós definimos o que é crime e o que não é crime. Ministro do Supremo quer definir o que é crime, seja bem-vindo. Afilia-se a um partido, vai lá se preocupar com montagem de chapa, com financiamento de campanha, vai pra rua, apanha, toma processo, como nós fazemos, se candidata ao Senado, disputa uma eleição majoritária, não no Supremo Tribunal Federal. Aí não é lugar pra você fazer militância política. Aqui o parlamento, sim. Lá vocês têm a função de defender a Constituição e não de decidir o que diz a Constituição. Vocês têm o dever de defender o texto que tá posto e não de escrever um novo texto. Quer reescrever a Constituição? Convoca uma Assembleia Nacional Constituinte como deputado, como presidente da República, chama um plebiscito, chama um referendo, mas disputa eleição pra isso. Mais do que isso, nós tivemos liminares em que ministros ficaram anos sentados em cima de liminares. Quem não se lembra do auxílio moradia? Um único ministro do Supremo decidiu que todos os juízes, mesmo aqueles que trabalham onde moram, teriam direito ao auxílio moradia. E ficou quatro anos sentado em cima dessa liminar. Quatro anos a população brasileira pagou auxílio moradia, pra quem já faz parte do 1% mais rico da população, por uma decisão liminar. E aí, quando foi submetido ao plenário, caiu. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal era contra o auxílio moradia pra todos os juízes. Mas um único ministro fez a sua vontade prevalecer durante quatro anos com uma decisão liminar, com uma decisão monocrática. Lei da ficha limpa. Nós tivemos a suspensão da lei da ficha limpa pelo Supremo Tribunal Federal, logo após uma grande mobilização popular, pra que apenas candidatos com ficha limpa pudessem disputar as eleições. O Supremo suspendeu, e veja só quem se beneficiou. Gente do PT, gente do PSB. Paulo Rocha, que renunciou ao mandato de deputado em 2005, no escândalo do Mensalão, e se beneficiou da suspensão da lei da ficha limpa, pôde disputar a eleição e assumiu o mandato, se elegeu o senador. João Capiberib, do PSB, ex-governador, também, ficha suja, por uma suspensão, por uma liminar monocrática do Supremo Tribunal Federal, também pôde disputar a eleição e assumiu o cargo. Depois, quando a liminar, quando a lei da ficha limpa foi julgada no seu mérito pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo decidiu pela constitucionalidade, ou seja, o ministro permitiu que isso acontecesse, ele disputasse eleições, mesmo tendo ficha suja. Código Florestal, cinco anos, cinco anos o ministro sentou em cima da liminar sobre o Código Florestal, quando foi pro plenário do Supremo Tribunal Federal, derrubado. Então já passou da hora da gente coibir esses abusos, e esse é só um dos vários abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, que aliás assusta a inércia do Senado. Muitas pessoas me cobram, mas e aí, vai fazer o que em relação ao Supremo Tribunal Federal? Eu falo, não sou senador. E os nossos senadores parecem ou não saber que são senadores, ou preferir não ser, preferir não exercer o mandato. Porque, quando eu xingo um deputado, eu estou xingando um deputado, eu estou cometendo um crime de injúria, vou ter que pagar uma indenização para o deputado. Quando eu xingo o presidente da República, eu estou xingando o presidente da República, vou responder por crime contra a honra do presidente, vou ter que indenizar o presidente. Quando eu critico, nem xingo, critico um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu respondo por atentado contra o Estado Democrático de Direito. Mas peraí, quando eu critico um deputado, eu não estou atentando contra o Congresso Nacional. Quando eu critico o presidente da República, eu não estou defendendo a abolição da instituição Presidência da República. Agora, quando eu critico o ministro do Supremo, quer dizer que eu quero fechar o Supremo? Os ministros estão confundindo as suas pessoas físicas com o próprio Estado de Direito, como se a democracia fossem eles. Como se eles fossem incriticáveis. Essa é outra matéria que precisa ser decidida aqui nessa Câmara dos Deputados. E mais uma vez, repito, aleluia. Graças a Deus que finalmente a gente começou a votar esse tipo de matéria. Obrigado, presidente. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.